O Fortnite tem um ciclo do dia e da noite, que dura mais ou menos 24 minutos, o que seria equivalente a 24 horas do mundo real. E hoje eu tô aqui pra espionar o chefe mítico do Fortnite por 24 horas dentro do jogo. Bem, eu tive a sorte de cair numa partida aqui, onde ele não tá parado na base dele, ele tá se locomovendo ali na frente. Então, olha só, o chefe mítico que a gente tá atrás, seria esse daqui, sendo que todos estão em movimento, basicamente. Esse daqui, se eu não me engano, é o chefe aí, Megalodon. Então a gente vai ter que correr atrás dele, que ele tá a 1300 metros de distância do outro lado do mapa, pra poder espionar ele de perto e ver o que ele faz na sua rota. Que bom que os carros tão bem rápidos e a gente vai poder chegar lá com uma certa velocidade, né? Tá, 800 metros de distância, seria bom tá com um super carro, né? Porque esse off-roadzinho aqui não é tão rápido. E eu sei onde tem um super carro, aqui na frente de bobinas restauradas, geralmente tem um super carro, então a gente vai pegar ele agora. Aqui, bora. Tá, ele anda muito rápido, porque o carro dele é realmente rápido também. Então vamos correr atrás dele, ó, estamos a 500 metros de distância aí. Tá, ele tinha acabado de passar aqui perto, e eu acho que ele foi ali pra frente. Ele foi pra frente, não, ele não foi pra fora da safe room, aquilo que pareça. Aquilo que pareça, esses NPCs são bem inteligentes até dirigindo, tá? Melhoraram muito a inteligência desses NPCs pra dirigir, pilotar e etc. Olha ali na frente. Oi, eu sou o Leôncio, o espionando já começou, tá? Tá, quando eles estão de carro, eu acho que eles não têm muita interação. Eles continuam sendo NPCs não agressivos, ó. A gente pode dirigir junto com eles aqui no comboio, que eles não vão ficar revoltados com a gente, ó. Tem alguém com ele no carro da frente? Tem. Hum, bati no carro sem querer. Sem querer eu bati no carro. Obviamente ele vai ficar nervoso. Vou tentar despistar eles e depois retornar pra ver se eles vão ficar de boa. Mas olha só a vida do meu carro só por ter encostado na vida do carro dele, mano. Tem que tomar muito cuidado com esses NPCs, tá? Mano, ele tá rindo alto pra caramba, vocês tão vendo isso? O cara tava super animado com alguma coisa, mano. Tá, eles vão passar ali na frente daquele posto. Acho que eu vou pegar o carro de volta, vou tentar alcançar eles. Vou tentar alcançar eles e a gente vai ficar seguindo eles de carro até o final da partida pra ver quais são todas as reações que eles têm, né? Uma das dicas que eu dou é não encostar no carro deles. Já deu pra ver que dá muito ruim fazer isso. Vou tentar me aproximar pra ver se eles já estão de boa comigo de novo. E vou tentar subir no carro deles pra ver se eles ficam de boa. Recuperar a vida do meu carro, né? Olha, eles pegaram uma rota não oficial, ó. Eles pegaram uma estrada de chão. Isso também é muito interessante. Ou seja, eles não pegam só as estradas principais. Eles andam também em rotas secundárias. Eles ainda estão revoltados comigo. Vamos tentar acelerar então pra frente deles. Então não importa se você desviou deles ou esperou. Isso aqui vai acontecer se você causar dano neles. Eles vão ficar bravos com você. Olha, olha. Olha isso. Olha essa rota que ele tá pegando. Que loucura. Só porque ficou bravo com a gente. É, o carro já era. É, o carro já era. Vamos ver se eles vão comemorar de novo, ó. Eu vou seguir esse cidadão aqui. E se você gosta de V-Bucks, mano. As cestas de V-Bucks ainda tão rolando lá no meu Insta. Arroba o Senhor Leôncio. No dia da sexta-feira eu escolho alguém pra ganhar mil V-Bucks, tá? Tatakai já ganhou. Outras pessoas vão ganhar também. E se você não quer perder essa oportunidade. Me segue lá no Instagram. Arroba o Senhor Leôncio. Quando a gente bater 20 mil seguidores. A gente vai começar a mandar mais V-Bucks pra mais gente, tá? E se você quer continuar apoiando esse tipo de conteúdo. Esse tipo de coisa. Use o code Senhor Leôncio na loja de itens. Que vai ajudar a gente demais. Tá, eles tão fora da safe. E o chefe místico tá tomando dano. Então não faz nenhum sentido, tá? Não dá pra saber se ele tá fazendo isso só porque eles tão agressivos. Ou se isso já é padrão deles. Eles iam passar pela safe de qualquer jeito. Vou tentar bater no carro dele pra ver o que ele faz. O meu carro que toma dano. Porque o carro dele é um tratô, né, mano? Tá, eles tão vindo aí, né? Pneu a prova de bala. Para-choque com espinho. Deixa eu recuperar a vida do meu carro. Vamos atrás dele. Ih, bati no carro deles, hein? Não tá bem de vida, não. Mas o problema é que o meu também não tá. Vou tentar tirar eles dos carros deles. Beleza. A gente já observou eles dirigindo. Agora a gente vai observar eles no seu habitat natural. O que esse chefe místico do Megalodon faz? Bora lá. Já cheguei aqui. E olha só. A gente pode espionar ele de perto. Porque ele é um NPC aqui que não é agressivo. E ele já começou aqui falando que tudo tá ao alcance dele. Olha só que loucura. Então vamos aqui. Vamos espionar e ver as frases que ele manda, ó. Tudo que está nesse deserto é meu por direito. Agora, por que que é direito dele? Eu não sei. Só para na frente dele. Ele fica... Ih, ele fica bravo! Ele fica bravo! O Nito é poder. Meu poder. Então é realmente melhor não ficar no caminho dele e observar ele de longe. Porque ele fica bravo, mano. Se você tentar travar o caminho dele. Daqui a pouco a gente vai fazer isso de novo, só de sacanagem. Tudo que está nesse deserto é meu por direito. Tá, ele repetiu essa frase. Será que ele tem mais? Já estou me preparando aqui, né? Por causa ele mude de ideia e fica estressado. Ele fica fazendo a patrulhazinha dele aqui, ó. Com uma doze na mão. Personagenzinho muito do interessante, tá? Ele está repetindo muito essa frase. Vou pagar na frente dele. Acostei nele. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Nada porque você vai virar para lá e vai andar, né? Tá, essa é a patrulha dele basicamente. Vai ser o que você tentar parar a patrulha dele. Tá bom, não entro mais no seu caminho. Sério? Que você vai ficar bravo porque eu entrei no seu caminho? Tá, vou tentar vazar daqui e voltar depois então. Tá, ele está tentando quebrar tudo lá. Está revoltado, olha lá. Tá, olha eles andandinhos ali. Olha, juntou um monte de guarda em volta dele. Um, dois, três, mano. Juntou três guarda em volta do cara só porque eu fiquei na frente dele, mano. Tudo que está nesse deserto é meu por direito. Então tá bom, mano. Não entro mais no seu caminho. Mas está travando pouco o meu Fortnite, hein? É, ele não quer ficar de boa, não. Não quer ficar de boa, não? Você não quer ficar de boa, não? Ativa seu modo super aí então. Olha quanto guarda, mano. Dança pra mim. Dança aí também. Você vai de ralo. É isso, mano. Limpei aqui o estado do guarda do Megalodon. Levei o Megalodon, levei todo mundo, mano. Mas fica aí a dica. Não para na frente dele que ele fica revoltado, mano. Bem, cheguei aqui na base da outra chefe mídica. E como eu acabei de eliminar o Megalodon, eu estou curioso pra ver se eu vou chegar aqui e ela vai estar brava comigo. Não, não está. Está aqui falando que tem muito potencial pra melhorias aqui na extração aqui de nitro, né? Sei lá de onde eles extraem esse nitro. E a patrulha dela é essa aqui, ó. Ela fica andando ali pra frente, passa aqui nesses pistões aqui do lado. Todo problema é uma oportunidade de inovação. Olha aí as frasezinhas. E aí fica a minha dúvida. Se eu parar na frente dela, ela vai ficar revoltada também? Pera aí. Fica. Os NPCs, eles são muito, muito esquentadinhos, mano. Você não pode nem parar na frente deles. Que eles simplesmente ficam boladíssimos com você. Vai ficar brava com quem agora? Eu morri. Esse foi o espionando chefe mítico e ele me perseguiu hoje. Eu quero saber o que você achou. Aperta esse like, se inscreve quando você olheu nosso na loja. E até a próxima. E até a próxima.